Olá, este é um vídeo em comemoração ao Darwin Day Brasil, pelo Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo. Me chamo Victor e faço mestrado com bichos pau no museu. A evolução, processo natural expressivamente exposto por Darwin, resulta em diversas peculiaridades, entre elas a camuflagem. Bichos paus são mestres na camuflagem. Você consegue ver algum nessa planta? Essa aqui é verdinha. Bichos pau tem o corpo bem alongado, coloração parecida com plantas e eles esticam as pernas da frente, escondendo a cabeça, para ajudar a não serem vistos por mamíferos ou pássaros famintos. Eles também se camuflam da ciência, são pouco conhecidos aqui no Brasil. Existem várias espécies, formas e mistérios novos nos diferentes bichos pau do país. A maioria apresenta hábitos noturnos e não gostam de andar de dia, pois ficam vulneráveis a predadores. Eles têm diversas formas e comportamentos distintos. Esta se chama Urucumânia e habita matas mais secas em São Paulo e no Mato Grosso do Sul. Alguns, como este isoquinófila, com o qual trabalho no mestrado, ficam parados e confiam na camuflagem mesmo fora das plantas de dia. Esta é uma fêmea de xerossoma, que lembra uma casca de árvore. Os bichos pau possuem acentuado de morfismo sexual, ou seja, machos e fêmeas são bem diferentes. Consegue ver o macho, menorzinho, em cima da fêmea? Bichos pau podem ou não ter asa. Esse, no caso, voa bem. Já esta fêmea de xeross, do Rio de Janeiro, não tem asas. Os bichos pau põem ovos dos mais bonitos e variados. Aqui, apenas alguns exemplos. Dos ovos, nascem ninfas pequenas, que comem muitas folhas, vão crescendo, até se tornarem adultos. Como essa fêmea, que é mãe da pequenininha, que acabaram de ver. No Museu de Zoologia, trabalho descobrindo a diversidade e características de um tipo de bicho pau da Mata Atlântica. Mas também pesquiso outros grupos de bichos pau, como esse da Serra do Cipó. Assim como todo grupo de animais, estudá-los é essencial para desenvolver e sustentar a ciência, já que é um conhecimento básico, necessário e que gera diversas aplicações. Para o objetivo específico de estudar e entender esses insetos incríveis, eu e colegas formamos o projeto FASMA, um grupo de pesquisa. Nós coletamos de bicho pau em várias áreas, encontramos e descobrimos muitas coisas novas, por exemplo, espécies nunca antes conhecidas pela ciência. Nós os criamos em um laboratório para compreendê-los melhor e complementar a pesquisa. Quando morrem, são incorporados à coleção científica do museu, ficando preservados para a posteridade. Qualquer pesquisador, de qualquer lugar, pode assim também trabalhar com o material da coleção e construir o conhecimento científico e ajudar o avanço da ciência. Assim ficam os insetos alfinetados, secos na coleção. Você já viu ou fotografou um bicho pau? Mande seu relato ou foto para nós, contribuindo assim para a pesquisa, e ficaremos muito contentes. Muito obrigado por assistir e tenha um ótimo Darwin Day! Tchau! 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 Tchau!